Olá, meus queridos alunos do quarto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde em casa, que a gente possa também se encontrar em breve. Mas vamos para mais uma aula ciência ativa, e eu gostaria de iniciar essa aula compartilhando com vocês um texto bíblico que vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, uma cosmovisão bíblica sobre o nosso assunto. Nós estamos estudando sobre o solo. Muito bem. E aí, nós iremos continuar na página 41. Mas antes disso, observa aqui comigo João, capítulo 12, versículo 24. Diz assim, Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Existe um contexto bíblico aqui de Jesus, ele está falando sobre sua própria vida. Ele está dizendo que ele precisa, ele representa esse grão, esse grão de trigo. Ele tem que morrer, ou seja, ele tem que ir à cruz, ele tem que pagar por nossos pecados, para que assim possa haver vida, possa brotar, ter vida. Então, Jesus está se colocando aqui como esse grão de trigo e ele está dizendo que é preciso que ele morra para que assim floresça uma nova vida naquele solo, para que ele fique fértil. Jesus está usando aqui uma linguagem que as pessoas que estão ouvindo ele, especialmente nessa época e seus discípulos, entendem bem que é da agricultura. Então, na agricultura, nós estamos vendo sobre o solo e a araxe do solo, que eu vi isso na semana passada, na outra videoaula. E a realidade é que existem fatores que modificam o solo e alguns deles influenciam exatamente para que haja nova vida naquele solo, que aquele solo se torne um mífero. Então, é a linguagem que Jesus está utilizando aqui para ensinar sobre a necessidade da obra que ele veio cumprir nesse mundo. Então, nós estamos aí na página 41 do livro, eu peço que você, na sua casa, você pegue seu livro agora e acompanhe comigo a página 41 do livro, certo? Fatores que modificam o solo. O solo, ele está em constante transformação pela ação de vários fatores. Vamos ver sobre isso agora? Com o seu livro aí em casa e com o nosso slide aqui, eu quero que você acompanhe o slide e também acompanhe na página do livro. Olha só. Observe o slide agora. Fatores que modificam o solo. Existem fatores que são ambientais e também os seres vivos. Vamos para os ambientais? Fatores que modificam o solo, fatores ambientais. Quais são eles? Acompanhe comigo aqui, na setinha. Calor, umidade, vento e movimento das águas. Então, esses são fatores ambientais que modificam o nosso solo. Quais são os outros fatores? Os seres vivos, minhocas, as plantas e os seres humanos, tá certo? Então, com isso a gente consegue ver aí que os seres vivos também influenciam e modificam esse solo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre erosão, tá? Eu vou colocar uma outra imagem para você já já. Mas erosão é um fenômeno que ocorre quando fatores ambientais desgastam poções do solo de um lugar para outro. Observe essa imagem aí. Deixa eu mudar a telinha aqui para o outro lado. Olha só. Erosão é o que a gente já falou agora e eu vim tendo o livro de vocês. É um fenômeno que ocorre quando fatores ambientais desgastam. Olha. Olha esse solo aqui. Ele está desgastado. Quem fez isso? A água da chuva. Então, a chuva choveu bastante nesse lugar e aí aconteceu aqui uma erosão, um desgaste. O solo saiu daqui e foi para um outro lugar. Inclusive, isso aqui é uma passagem, um caminho. Já houve uma modificação do solo aqui, que o próprio homem fez. A gente vai falar sobre isso já já. Tem até uma encanação aqui. Então, isso é uma erosão. Então, algumas medidas para conter a erosão do solo é manter a cobertura vegetal. Você está vendo que aqui, nesses lados aqui, tem vegetação. Mas, onde não tinha vegetação, houve sim uma erosão. Isso por quê? Porque o vegetal, as raízes dos vegetais, faz com que o solo permaneça da sua forma. Está certo? Então, continuando aqui a nossa aula, a gente está vendo aqui, vai ver aqui agora, alguns outros fatores que modificam o solo, que são os seres vivos. Olha só que imagem legal. O solo, ele abriga uma grande quantidade de seres vivos, de plantas, de animais. As minhocas são um dos animais que são bastante influentes no nosso solo, na fertilização do nosso solo. E aí, vocês podem ver aqui, organismo no solo. Vamos dar uma olhadinha aqui, a lesma, orelha de pau, que é o tipo de vegetação, o carabujo. Olha a centopeia aqui. A milipade, que algumas pessoas chamam também de emboar. Algumas lavas, tatuzinho, bactérias também existem no solo. Formigas, casas de formigas. A gente vê aquela parte lá de cima, da casa da formiga, mais embaixo, lá no solo, estão exatamente a moradia dela. Minhocas, lava de besouro, o besouro ainda que vai nascer, uma lava, posta aqui, e fungos. A gente vai ver um pouco mais sobre essas imagens daqui a pouquinho. Mas aí são fatores também que modificam o solo dos animais. São organismos vivos. O nosso solo serve também de moradia, como a gente já viu na aula anterior. Olha só que interessante aí também. É o processo de decomposição dos animais. Agora a gente, na página 42 do livro, fala que os seres vivos também decompõem. Seres vivos que decompõem a matéria orgânica. Então, o processo de decomposição dos animais e plantas mortas, animais mortos e plantas, das fezes, restos de comida, fornecem aos ecossistemas os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos produtores. Lembra que são os produtores? São as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. E, ao mesmo tempo, liberta os materiais acumulados. Constitui uma reciclagem natural de matéria orgânica. Acompanha comigo a imagem aqui. Olha só. Então, a gente está vendo aqui. Sais minerais, absorção das raízes das plantas. Aí forma novos tecidos. E aí, aquele tecido antigo, que seria a folha seca, ela caiu no solo. O resto de animais, o animal morreu aqui. Faço com que esses fragmentos sejam decompostos. E aí, o solo vai acontecer uma nutrição, uma decomposição da matéria orgânica. O solo, naturalmente, vai se tornar um solo mais fértil. É mais ou menos a linguagem que Jesus usou lá, do grão de trigo que caiu no solo. Ele morreu ali e ele fez com que aquele solo se tornasse mais fértil. Então, é isso que acontece em relação ao nosso solo. Vamos um pouquinho mais à frente. Aprender um pouco mais. Ainda estou na página 42. E a gente vai falar agora exatamente sobre as bactérias e fungos que vivem no solo. Eles contribuem também para a fertilidade dele. Os componentes, os minerais, voltam para o solo para serem aproveitados por quem? Pelas plantas. Olha que imagem legal. Eu gostei muito dessa imagem. Ela mostra muito também sobre a vida no solo. O que acontece? Então, a gente tem aí o caracol, a lesma e alguns outros animais. Olha só. A cigarra, se você não sabia como a cigarra fica, onde é que ela vive, ela normalmente fica, além de estar nas árvores, ela também emite seu canto ali, mas ela também se aloja no solo, minhoca. E aqui nós temos alguns fungos, ácaros, bactérias. Então, o que acontece? Essas bactérias e fungos, eles vivem no solo e eles contribuem para essa fertilidade do solo também, tá certo? Então, na página 42, diz que as bactérias e os fungos que vivem no solo contribuem para a fertilidade dele. Esses organismos se alimentam de matéria orgânica morta. Então, aqui, fungos e bactérias, eles vão se alimentar e restos de animais e também vegetais mortos. E voltam para serem aproveitados um pouquinho pelas plantas. Essas plantas que estão aqui, na parte de cima desse solo, elas estão absorvendo os nutrientes da decomposição exatamente daqui, das bactérias e dos fungos, tá certo? Então, outro fator que modifica o solo, além dos animais e de coisas como a gente já viu como erosão, é o próprio ser humano. Com certeza, você já viu imagens como essa. E no livro aí, na página 42, diz que o ser humano modifica o solo. O ser humano, na verdade, ele é o grande modificador do solo. Quando você conversa com as pessoas mais antigas aí, seu avô, sua avó, né? Aí fala, a cidade do Maragogi, você diz, ah, essa região aqui era um sítio, eu corri aqui, né? Chupava manga ali do pé. Então, essa área agora está toda construída, né? Mas ela era um sítio antes. Então, fatores que modificaram a paisagem e também o solo daquela região. Então, a gente está vendo aqui três imagens. A primeira imagem, até tem um modelo também de erosão aqui, ó. Está vendo a vegetação? Foi retirada. Isso aqui é algo que o ser humano modifica e é perigoso. Por isso, construir casas em barreiras é perigoso, tá? Pode ocasionar exatamente problemas para aquelas pessoas que construíram ali, né? Especialmente se tirar a vegetação. Não pode tirar a vegetação, tá? E tem que evitar também construir. Mas é que isso aqui é um modelo também de modificação. Olha só, maquinários, né? Abrindo aqui, ó, essa área, máquinas que abrem. E aqui uma grande construção. Com certeza, eu não tenho como captar a imagem desse lugar, com a imagem da internet, mas com certeza, há anos atrás, não era essa imagem que tinha aqui da construção. Então, máquinas ali trabalhando. Então, o homem faz isso para satisfazer suas necessidades. Ele é capaz de alterar o ambiente em pequena escala, né? Como quando ele abre ali uma trilha no mato, tem uma mata fechada, ele vai abrir uma trilha. Isso aí é uma pequena escala, né? Ele pode também retirar a vegetação e transformar aquele lugar. Isso aqui já é uma modificação em grande escala, tá? De alguma região. Então, esses são fatores que modificam o solo. Com isso, a gente conclui nosso assunto sobre solo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você não entendeu, volta lá no início, para a gente rever tudo isso aqui. E eu estou falando isso porque a gente já está chegando no finalzinho. Mas, antes desse final da nossa aula ser iniciativa, eu quero deixar com vocês para uma atividade. Após a videoaula, responda a página 42 e 43 do livro, tá? Para que você possa fixar melhor o entendimento e a compreensão sobre esses fatores que modificam o solo. Tá certo? Então, um forte abraço a todos. Que Deus continue abençoando você e sua família. Nós iremos continuar estudando sobre esse lindo planeta, que é o nosso planeta Terra. Onde proclama a criação de Deus. Estudamos sobre o solo, sua influência, a composição. Como é que acontece a aragem, a irrigação, a influência e a importância da agricultura. Porque assim a gente consegue se manter, né? E muitos dos vegetais que são plantados em nosso solo e fazem com que a gente tenha vida. E o mais legal é a gente entender que a vida é embaixo do solo. Então, o solo que a gente está pisando ali tem várias vidas ali. Que estão ali embaixo, né? É muito importante isso aí, tá bom? Então, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula ciência ativa. Espero estar com vocês mais uma vez. A gente está aprendendo mais e a gente vai aprender agora sobre a água. Então, já vai pensando um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, respondam as páginas do livro aí, 42 e 43, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.